Os estudantes que ingressarem no ensino médio na modalidade EJA, educação para jovens e adultos, poderão a partir do próximo semestre concluí-lo em um ano e meio. A mudança acontece devido a nova carga horária de 24 horas aulas semanais, com cerca de 5 horas diárias, de segunda a sexta-feira. Anteriormente, os estudantes cumpriam 18 horas aulas semanais, divididas em 3 dias com 5 horas de aulas e 1 dia com 3 horas. Com a mudança, as disciplinas de matemática e língua portuguesa serão concluídas em um semestre, em vez de dois semestres necessários até então. A distribuição das aulas na semana ficará a cargo da escola. No entanto, será necessário respeitar a matriz curricular aprovada para o nível de ensino e a carga horária distribuída por semestres de cada disciplina. Em Capitão Luíni das Marques, no Cebeja, Centro de Educação para Jovens e Adultos, a diretora da unidade, Cristina Rigo, explica como será o novo cronograma. Eu falo em nome do Cebeja Alci, aqui de Capitão Luíni das Marques, e quero dizer então que a partir do próximo semestre, que começa aí no dia 21 de julho, os estudantes que ingressarem então no ensino médio, na modalidade do EJA, que é a educação de jovens e adultos, eles terão então a conclusão aí do seu curso, do seu ensino médio, em apenas um ano e meio. Então, isso é uma nova matriz curricular, né, uma nova grade, que possibilita o aluno então a terminar o seu estudo bem mais rápido do que nessa matriz atual que a gente tem. Nessa matriz atual, então, os alunos acabavam levando dois anos para fazer as três séries do ensino médio. Então, com essa mudança agora, eles passam a concluir todo o ensino médio, os três anos, né, em apenas um ano e meio. Então, nós teremos uma carga horária de 24 horas aulas semanais, né, são cinco aulas diariamente de segunda a quinta-feira, e na sexta-feira a gente vai ter quatro aulas então. Na grade curricular, na matriz curricular antiga, a gente tinha apenas 18 aulas semanais. Então, isso fazia com que o curso, esse ensino médio, ele demorasse um pouco mais, né. Então, esse aumento no número de aulas semanais é aí que vai possibilitar o aluno então a terminar esse ensino médio mais rápido. As disciplinas, então, de português e matemática, que antes elas levavam um ano para ser concluídas, agora os alunos vão fazer em apenas seis meses essas disciplinas, tá. As matrículas aqui em capitão, então, elas vão começar no dia 28 do 6, que é segunda-feira, e vão até o dia 9 do 7. Isso para alunos novos que não estão estudando esse ano aqui no CBEJA, tá. Para os alunos que já estão estudando, a matrícula deles é automaticamente confirmada, então, eles não precisam estar vindo na escola para fazer a matrícula. As matrículas, então, a gente pede aí apenas para os alunos que não estão estudando esse ano e que têm interesse em estudar, então, que venham até a escola, né, a partir de segunda-feira, dia 28, até o dia 9 do 7. Para a gente já ter tudo organizado aí as questões das turmas, de quais turmas que nós vamos ter. As aulas, então, elas têm um início previsto, né, para o dia 21 de julho. Tá tudo organizado para começar nessa data, né, mas se a gente tiver algum, alguma interferência ou algum problema, a gente entra em contato para avisar. Mas está previsto, então, o início para o dia 21 de julho. Para mais informações, então, procurar o Cebeja, né, que está localizado aí na rua Chambrê, junto com a escola Terezinha Machado, ao lado, então, da rodoviária nossa municipal. A escola aqui, o Cebeja, então, ele funciona todas as manhãs e todas as noites. De manhã, a gente atende das 8 até as 11h30. À noite, a gente está atendendo das 18h30 até as 21h30, nesse período agora, tá? De segunda a sexta-feira, né? A gente tem dois números de telefone também, que os alunos podem estar ligando ou até mesmo mandando um WhatsApp aí, que a gente vai estar respondendo. Então, o telefone fixo da escola é o 3286-1035 e o telefone celular, então, que pode ser mandado aí recados ou mensagens, né, é o 45-999-92-2004. Lembrando também que a gente vai ter a oferta do ensino fundamental. O ensino fundamental, então, ele não teve mudança aí na grade, né? Então, ele continua, as quatro séries do ensino fundamental, ela continua sendo feita em dois anos, e a gente convida também os alunos que não estão estudando no ensino fundamental e que queiram vir estudar esse ano, queiram iniciar os seus estudos agora no mês de julho, eles podem vir, que nós também teremos matrículas para os alunos do ensino fundamental, tá? As matrículas para novos estudantes EJA, tanto para o ensino médio quanto para o ensino fundamental 2, estão abertas desde a quarta-feira, dia 23. As aulas terão início dia 21 de julho. É preciso entrar em contato com as instituições de ensino da rede estadual que oferecem o EJA para realizar a matrícula. Cristiane explica que o ensino fundamental do sexto ao nono ano pode ser cursado por qualquer pessoa com 15 anos completos. Já o ensino médio pode ser cursado por qualquer pessoa acima dos 18 anos. Então, só para reforçar, né? Os alunos que podem se matricular no EJA, então, no ensino fundamental, são alunos que completaram 15 anos já, e no ensino médio são alunos maiores de 18 anos. Então, lembrando que o nosso mercado de trabalho está cada vez mais exigente, e geralmente para todos ou qualquer trabalho que a gente vá procurar, eles exigem da gente uma escolaridade, né? Então, está aí uma grande oportunidade para os alunos concluírem, então, os seus estudos, né? Tá bom? Muito obrigado. E qualquer dúvida ou qualquer informação que necessitem, é só entrar em contato, então, com a escola. Muito obrigada. Dúvidas e informações podem ser sanadas diretamente no Cebeja, localizado junto à Escola Terezinha Machado, na Rua Xambri. O fone é o 45-3286-1035. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Wellington Lepkuhan. Tchau. 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 Tchau.